Época de eleição é sempre igual. Na corrida por uma cadeira na prefeitura ou na Câmara de Vereadores, os candidatos disputam a preferência de cada eleitor. Mas nem sempre essa tentativa de conquistar o voto segue o que está na lei. Bárbara é dentista e quando o telefone toca, tem que parar o atendimento porque pode ser a ligação de um paciente. Só que muitas vezes é gente pedindo voto. Inclusive ontem, quando me contataram a respeito da reportagem, eu tinha acabado de receber uma ligação de um cabo eleitoral. E assim é complicado, porque por conta da minha profissão, o meu telefone tem que ficar ligado o tempo todo e o meu relógio atende a chamada. E eu estava tentando colocar minhas filhas para dormirem e aquela ligação insistente, eu não sabia o que era, atendi porque acabei atindo com os pacientes, né? E era cabo eleitoral. A lei de proteção de dados, que entrou em vigor no mês passado, proíbe mensagens ou ligações desse tipo, a não ser que o dono da linha autorize. Ele pode fazer uma denúncia, existe um canal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que se chama Denuncia Aqui. Aí ele preenche as informações, o formulário, identificando a mensagem, o número que enviou, e aí o TSE vai encaminhar essas informações e ele poderá fazer uma investigação que poderá, inclusive, banir essa conta da plataforma. A pessoa que receber qualquer mensagem como essa pode denunciar diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o tse.jus.br. Lá tem uma página para o eleitor preencher um cadastro com informações pessoais. Além disso, ele deve inserir também o número do telefone que mandou a mensagem. Depois, responder duas perguntas antes de enviar a denúncia. Bárbara não sabia dessa possibilidade. Da próxima vez que receber ligação ou mensagem de candidato sem autorização, ela vai denunciar. Não sabia. Provavelmente, na próxima, eu resolvo fazer isso, viu? Porque é incômodo, é incômodo. A gente tem mil coisas para fazer. Nessa época de pandemia, está todo mundo correndo atrás de prejuízo. Não dá para ficar perdendo tempo com isso. Quem faz ligações ou envia mensagens de propaganda política sem autorização pode ter o número de telefone bloqueado. Além disso, o candidato pode ser multado. No caso de violação, o candidato poderá sofrer multas, penalidades pecuniares que vão de 5 a 30 mil reais.